Superficialmente Não dá mais O possivelmente Não dá mais Inconstantemente Não dá mais O indiferente Não dá mais Superficialmente Não dá mais O possivelmente Não dá mais Inconstantemente Não dá mais O indiferente Não dá mais Não dá mais Leva-me além Do que posso ver Quero ir mais fundo em ti Te conhecer Leva-me além Do que já provei Pois ainda há muito em ti Que eu não sei Oh 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 Oh, 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 oh As coisas que antes me prendiam Me mantinham ali Tão longe de ti Hoje já não me prendem mais Foram deixadas para trás Pois você levou sobre si As coisas que antes me prendiam Me mantinham ali Tão longe de ti Hoje já não me prendem mais Foram deixadas para trás Você levou sobre si Conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor Pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou o coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam E Ele disse Invoca-me e eu responderei E anunciar-te em coisas grandes e ocultas que não sabes Leva-me além do que posso ver Quero ir mais fundo em ti Te conhecer Leva-me além do que já trouxe 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 Leva-me além do que já trouxe